Centenas de pessoas estão agora no centro da cidade, manifestação a favor do governo federal. E no próximo domingo, milhares de paranaenses prometem ir às ruas para protestar contra o governo. Você confere hoje uma reportagem especial sobre estas grandes manifestações políticas no Paraná e no país. No futebol, J. Malucelli e Curitiba disputam a liderança do estadual. E ainda a primeira bailarina do Paraná é homenageada em Curitiba. Veja essas e outras notícias agora no Band Cidade. Boa noite. Centenas de pessoas estão reunidas no centro de Curitiba em uma manifestação a favor do governo federal. O movimento é promovido por sindicatos e centrais de trabalhadores. Os manifestantes pedem a valorização da Petrobras, mas também são contra cortes de benefícios trabalhistas que foram promovidos pelo governo. Sobre isso, nós vamos ao vivo conversar com o repórter Bruno Henrique. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vili. Boa noite, Ara. A gente fala ao vivo nesse exato momento do centro de Curitiba, onde acontece uma grande mobilização. Centrais sindicais e outras entidades realizam mais um ato para defender a Petrobras e a reforma política. A manifestação, ela saiu da Praça Santos Andrade e segue em direção até a Boca Maldita. A manifestação, ela ocorre exatamente aqui no centro de Curitiba e também ela é comandada pela única dos trabalhadores. O trânsito está completamente bloqueado aqui em todo o anel central aqui da capital do Paraná e deve permanecer assim também nas próximas horas. A gente conversou com vários manifestantes no dia de hoje, conversamos também com outros moradores aqui do centro de Curitiba, que também falaram a respeito dessas manifestações. E o que a gente pergunta para domingo, que é com... O meu vejo que o povo acordou e tem demais e acabou. Tipo, não é tão ignorante, falando a verdade como era antes. Era antes, sei lá, eu acho um ponto positivo. O PT, ele está fazendo muita coisa boa para os pobres. Quem está cobrando é os ricos, está querendo roubar de uma, é o rico. Eu acho bem válido, bem válido porque a situação como um todo no Brasil está muito preocupante, né? Ah, eu acredito que sim, né? Porque a coisa não está feia para o Brasil, né? Então, vocês vão manifestar porque eu acredito que era o melhor, né? Esse é o povo que está no direito dele, né? Acredito que sim, que é aceitar esse movimento. E se for um protesto pacífico, tudo bem. Agora, se for igual aos outros aí, quebra, quebra, aí a coisa fica feia, né? Vamos entender exatamente o momento. Surgiu nas redes sociais já há algum tempo uma manifestação gigante para o próximo domingo. Uma manifestação meio sem rumo, vários grupos, mas que estão insatisfeitos com a corrupção. Essa manifestação que acontece hoje, sexta, é uma espécie de manifestação preventiva do outro lado, porque o país está dividido entre pró-PT e contra o PT pela questão dos escândalos da corrupção. Então, essa de hoje que reúne centrais sindicais, muitos partidos de esquerda, é de defesa de Dilma Rousseff para fazer frente à outra que vem no domingo. A do domingo é dos contra Dilma Rousseff. Na verdade, está como um atretiba. O Brasil está dividido ao meio. Muita gente escandalizada com a corrupção, pedindo providência, até a gente falando em impeachment, e a outra metade acha que Dilma deve ser preservada no cargo. Em resumo, é isso que divide o Brasil e é isso que nós estamos assistindo agora, neste final de semana, hoje e também no domingo. E daqui a pouco o Bantidade volta a falar sobre manifestações, agora sobre a que já está marcada para o próximo domingo. A gente fala agora de economia. A alta do dólar também fez subir os preços dos peixes neste ano. O bacalhau, que é o prato mais tradicional da quaresma, está 7% mais caro em relação a 2014. Tá achando caro? Tá meio salgado. Roubaulo, tá roubando mesmo. A reclamação é geral quando se trata do preço do peixe. Alguns comerciantes ainda não repassaram toda a alta para o consumidor, mas não sabem até quando vão arcar com os prejuízos. Combustível alto, foi a greve dos caminhoneiros, problema de transporte, tudo isso acata no aumento do preço. No caso dos produtos importados, o aumento é ainda maior por conta do dólar. O preço do bacalhau, por exemplo, está no mínimo 7% mais caro do que na Páscoa do ano passado. Seu Luiz trabalha com produtos de outros países há mais de 40 anos e explica que a alta, em comparação com o mesmo período de 2014, chega a 30% e foi preciso repassar para o consumidor. Com isso, as vendas despencaram. E já que a ordem é economizar, é preciso usar a criatividade na cozinha para fazer o peixe render mais. Eu faço molho, faço ensopado, o frito, faço ele nos legumes, faz variado. Fazendo ele com caldo, com molho, ensopado, ele rende bem mais, né? Coloquendo a batata junto, né? Então aí se torna bem saboroso com pimentão e todo mundo come e fica satisfeito, né? E vamos ver agora o destaque de hoje do Paraná Portal. Olá, boa noite. Um balanço apresentado pelo Procon Paraná mostrou que mulheres da faixa etária de 31 a 40 anos são as consumidoras que mais reclamaram em 2014. O principal descontentamento delas é com o serviço de telefonia. Das 10 empresas com mais reclamações, 5 são deste setor. Um item interessante da pesquisa é que a maioria destas mulheres são moradoras do bairro Cidade Industrial na capital. Os dados também mostraram que 42% dos homens procuram o Procon para reclamações. Entre as 10 empresas com mais problemas, na 10ª posição está a Sanepar. Acesse o site do Paraná Portal e saiba mais sobre esse balanço. Uma boa noite e até semana que vem. Uma exposição com novidades para mamães, papais e bebês. A Expo BB no Barumbi Expo Center acontece neste final de semana. Feiras com preços atrativos de 10 centavos. O pessoal está vindo, está gostando, está encontrando bastante coisa interessante. Nós estamos com promoção de meia de 10 centavos, então imagino, o pessoal vem mesmo com frequência. Hoje, gestantes, mães e pais têm optado pelas feiras voltadas para o público infantil. Local que atrai pela diversidade e qualidade dos produtos e também pelos serviços oferecidos a toda a família. A variedade de coisas, de produtos, né? E assim a gente faz uma pesquisa de preço melhor, né? Eles perdem as coisas muito rápido, então é a melhor saída. Num único espaço, a gestante consegue montar um enxoval completo. Essa gestante, por exemplo, veio do litoral para aproveitar as oportunidades. Eu sou de Paranaguá, vindo lá para aproveitar a feira aqui. E como meu bebê vai chegar, eu tenho que fazer um enxovalzinho dele. Gestantes que também estão mais atentas à tranquilidade, preferindo encontrar o máximo de variedade no mesmo lugar. Está em contagem regressiva? Até o final do mês. Isso quer dizer, a senhora veio procurar o que está faltando nos últimos minutos. Verdade. Para os organizadores, preços abaixo do custo em vários produtos, já que muitos expositores também são fabricantes, chamam a atenção dos clientes. Na feira passada tivemos 42 mil pessoas aqui na feira. E agora a gente está tentando superar essa marca com o projeto do Vale Compras, produtos de 10 centavos. Mas você imagina você sair de casa, ir numa feira de graça, ganhar 20 reais, ainda para poder comprar uma meia, um babadouro, uma chupeta por 10 centavos. Isso é quase de graça, né? No futebol, dois jogos abrem amanhã a nona rodada do Campeonato Paranaense. Mas o destaque da rodada é a partida que vale a liderança da competição. O líder e único invicto, Jota Malucelli, que tem 20 pontos, recebe o Coritiba, que chegou aos 19. As duas equipes estão confiantes, já que venceram seus últimos jogos. Ontem o Coritiba derrotou o Rio Branco por 2 a 0. A partida está confirmada para domingo, às 4 da tarde, no Ecoestádio. E vai ter transmissão ao vivo aqui na Band. Os outros jogos do domingo também estão marcados para as 4 horas. Em Foz do Iguaçu, Foz enfrenta o Prudentópolis. Cascavel e Operário jogam em Cascavel. E em Paranaguá, o Rio Branco joga contra o Lanterna, o Nacional de Rolândia. Mas a rodada começa amanhã com duas partidas. Às 4 da tarde, no Estádio do Café, o Londrina pega o Paranaclube. E um pouco mais tarde, às 6h30, o Atlético encara o Maringá na Arena da Baixada. E a seguir, este final de semana, também vai ser de manifestação. Desta vez, contra o governo federal. E ainda, uma reportagem especial para recordar grandes manifestações políticas no Paraná e no país. Mais de 15 mil pessoas confirmaram presença no evento impeachment já fora Dilma, Curitiba. A manifestação deve acontecer no próximo domingo, na Praça Santos Andrade. Pelas redes sociais, estão marcados protestos em todo o país. E hoje, o Bande Cidade traz uma reportagem sobre grandes manifestações políticas que aconteceram no Brasil e também no Paraná. A manifestação diretas já foi reconhecida como uma das maiores manifestações populares do país. Em 1984, um milhão de pessoas foram para as ruas do Rio de Janeiro. E pouco tempo depois, mais de um milhão e meio de pessoas pararam São Paulo. O objetivo do protesto era a aprovação do projeto de lei que permitia o voto direto na escolha do sucessor do presidente. O movimento foi organizado por membros da oposição com grandes comícios dos partidos PMDB, PT e PDT. Pessoas perseguidas pela ditadura militar, como artistas e militantes intelectuais e estudantes, foram novamente reprimidas com censura. A redemocratização do Brasil foi marcada pela volta do poder civil em 1985 e mais com a aprovação da nova Constituição Federal em 88. As eleições diretas para presidente da República aconteceram em 1989. As manifestações em Curitiba reuniram sempre no mínimo 40 mil pessoas. Em 92, foi a vez do movimento dos caras pintadas. Milhares de pessoas saíram às ruas em todo o país com os rostos pintados para protestar contra o governo do presidente Fernando Collor de Mello. Isso porque denúncias de corrupção surgiram e o plano Collor de contenção da inflação destruiu a economia do país. O presidente então pediu para a população ir às ruas para manifestar apoio ao governo, mas o contrário aconteceu. O movimento exigia o impeachment de Collor e conseguiu. Não sei se vai ser para melhor, mas o Brasil nunca mais vai ser o mesmo, porque o povo levantou a cabeça. Em 2013, uma onda de manifestações tomou conta do Brasil. O tema principal era impedir que a passagem de ônibus subisse. Em Curitiba, mais de 10 mil pessoas foram às ruas. O objetivo foi conquistado. E, além disso, os protestos abordaram diversas outras causas políticas, como a corrupção. Porque chega essa palhaçada com o Brasil, chega de palhaçada. A manifestação foi pacífica, mas, ao final, um grupo de manifestantes tentou invadir a sede do governo estadual e a prefeitura e depredou o centro cívico. Em 2015, uma só classe fez história. No dia 9 de fevereiro, a manifestação começou. O objetivo era cobrar atrasos de pagamentos do governo e lutar por direitos da classe. Os manifestantes ficaram 29 dias acampados no centro cívico. A assembleia da categoria reuniu 20 mil pessoas e lotou o estádio Vila Capanema. Os professores, junto com outros manifestantes, invadiram o plenário da Assembleia Legislativa e conseguiram impedir a votação de um pacote de medidas do governo que previa cortes em benefícios no funcionalismo público. Os deputados chegaram a entrar de camburão no prédio e se reunir no restaurante para tentar reverter a situação, mas sem sucesso. Se a população organizada tiver força e fizer um evento bonito, ordeiro, com certeza na segunda-feira, tanto a presidente Dilma, como o Beto Richa, quanto o Gustavo Frutti começam a pensar de uma maneira diferente. Eles não têm mais como mandar projetos impopulares, de aumento de impostos, um monte de coisa. Começa a ficar muito difícil para eles remeterem ao Legislativo. Ou o Legislativo, ao mesmo tempo, se tiver muita gente na rua, também fica coado. Porque o deputado fala, eu não vou votar contra o povo, senão depois eles vêm atrás de mim. Como a gente viu agora nos eventos dos professores, onde muitos tiveram dificuldades. Então, eu acho que tudo isso muda muito a cabeça dos políticos. Eu acho agora que precisa ser grande e de forma organizada. De novo, nós temos um país perplexo ao movimento, ele é um movimento difuso, ele surge pelo descontentamento. Você vê dois lados, há uma divisão que é passional, não tem mais esquerda ou direita. Uma coisa muito curiosa, antigamente era de esquerda, que era contra o governo. Agora de esquerda, que é a favor do governo. Era de direita, que era a favor do governo. Agora, quem diz que está contra o governo, é falado que é uma pessoa de direita. Veja a confusão. Então, não tem mais partido que há. É uma confusão muito grande, uma preocupação com os rumos do país. Uma grande possibilidade de repetir novamente o que nós tivemos no ano de 2013, aquelas grandes manifestações e equívocos dos dois lados. Por exemplo, o impeachment. O próprio Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente, diz que o impeachment pode até ser pior, porque afinal nós não sabemos. Os nomes são terríveis, quem é que vai assumir? Pode ser gente pior. Do outro lado, defesa da Petrobras. Mas defesa da Petrobras contra quem? Só tem um inimigo, os ladrões, que levaram não milhões, bilhões. Então, veja que confusão que está na cabeça das pessoas. Tudo passional e assim nós vamos levando. Você confere agora a previsão do tempo. A previsão é de tempo quente com possibilidade de chuva. Em Curitiba, o sábado amanhece com 16 graus. O sol aparece e a máxima deve ficar em 27. Há condição para chuva. No domingo, a previsão é a mesma. Temperatura variando entre 16 e 27 graus. No litoral, o sábado será de dia quente. A mínima fica em 22 e a máxima em 29 graus. Pode chover nas praias. No domingo, não muda nada. Condição para chuva e temperatura entre 22 e 29 graus. Nos campos gerais, o sábado será de sol e temperatura entre 16 e 27 graus. No domingo, não muda quase nada. Mínima de 15 e máxima de 28. Pode chover também ao longo do final de semana. E vamos ver agora a agenda cultural deste final de semana. Começamos nossa agenda bem-humorada. Hoje e amanhã, o humorista Juca Chaves se apresenta no Teatro Guaíra. Nos dois dias, o show começa às 9 da noite. Ingressos a partir de 40 reais. Amanhã, a banda Sweet Memories se apresenta no Santa Marta Bar. Interpretando grandes sucessos do rock internacional dos anos 60, 70 e 80. Os ingressos custam 15, o masculino e 10, o feminino, para quem chegar até às 8 da noite. O show está marcado para às 11 e meia. No domingo, a Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta no Grande Auditório do Teatro Guaíra, às 10 e meia da manhã. Os ingressos custam 20 reais a inteira e 10 a meia. A banda NX Zero apresenta seu novo álbum, Em Comum, aqui em Curitiba. O show está marcado para o domingo, no Master Hall, a partir das 7 da noite. Ingressos a partir de 50 reais. O guitarrista americano Breezy Rodio, de Chicago, se apresenta em Curitiba para lançar seu novo álbum. O show é no Stylicos Bar, a partir das 6 horas da tarde. A entrada custa 20 reais. E para fechar, hoje, amanhã e domingo, tem shows sertanejos na Festa da Coxinha de Farofa, na cidade da Lapa. Hoje o show fica por conta da dupla Pedro Paulo e Alex. Amanhã o dia vai terminar com o show de Munhoz e Mariano. E no domingo, o encerramento da festa será com o cantor Gustavo Lima. Para o show de hoje, os ingressos custam 25 reais. Para sábado e domingo, o valor é R$ 35,00. Você vai ver a seguir, a primeira bailarina do Paraná recebe uma homenagem em Curitiba. Aos 83 anos, Marlene Tourinho comemora uma história de paixão e vitórias que a dança a proporcionou. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi proibido pela Justiça de bloquear a BR-116, rodovia que liga Curitiba a São Paulo. A liminar foi pedida pela concessionária que administra o trecho, já que a empresa recebeu ameaças de protestos. Se desrespeitar, o MST terá que pagar uma multa de 10 mil reais por hora de bloqueio. Voltamos agora ao centro de Curitiba com as últimas informações sobre a manifestação que acontece por lá. Com o Bruno Henrique. Bruno. Voltamos a falar do centro de Curitiba, estamos na Marechal Floriano com a 15 de novembro e a grande mobilização ainda continua. Mobilização das centrais sindicais e outras entidades que realizam este ato para defender a Petrobras e a reforma política. A manifestação, ela se concentrou na Praça Santos Andrade e agora segue em direção aqui ao calçadão da Rua 15. Pelo que a gente percebe, Vili e Yara são aproximadamente 2 mil, 3 mil pessoas que continuam aqui na região central nesta grande mobilização da noite de hoje. Vili e Yara. Obrigada, Bruno, pelas informações. A primeira bailarina do Paraná foi homenageada em Curitiba. Aos 83 anos, Malene Tourinho comemora uma história de vitória que a dança proporcionou. Pisar neste palco é como fazer uma viagem no tempo. Dona Marlene foi a primeira bailarina do Teatro Guaira, isso na época em que o grande auditório estava em construção. O Guaira não existia ainda, quando eu entrei lá, não existia. Só existia o Guairinha. Então eu dancei todas essas danças no Guairinha. Depois, quando surgiu o Guairão aí, também, né, mas foi bem mais tarde. Dona Marlene nasceu em Salvador, mas foi no Rio de Janeiro que descobriu a paixão pelo balé, aos 7 anos. O talento para a dança já tinha sido notado pela família. Ela começou no balé porque a madrinha dela via ela dançando, qualquer música que tocasse ela saia dançando. E falou para a minha avó, ó, essa menina tem jeito para dança, por que você não põe ela no balé? Aí a minha avó, né, falou assim, ó, vamos colocar então lá no Teatro Municipal do Rio, que era onde existia uma das principais escolas de balé aqui, né, no Brasil. E ela adorou, né? Em Curitiba, os primeiros pliês foram na única escola que existia no Cubitalia. A estreia de Dona Marlene foi um choque para a sociedade, por conta do tamanho da saia usada na apresentação. Mas como a gente tinha vindo do Rio e lá usava o curtinho, né, minha mãe, no horólogo, a senhora faz a roupa como quiser, né, que eu ia dançar um solo ali. Aí minha mãe fez a roupa curtinha, quando eu entrei no palco, foi aquele escândalo. Todo mundo, ó, não sei o que, de perna de fora, não tinha nem malha, né, eram as pernas mesmo de fora, assim, né. Aí eu disse, o que eu fiz com a minha filha? Mas depois todo mundo usou, não. Aos 83 anos, ela coleciona histórias e lembra de momentos emocionantes, como de uma apresentação no auditório do Colégio Estadual do Paraná. O balé Copélia, que era um balé em três atos. E eu fazia o papel principal, né, os três atos do balé Copélia. Isso foi um marco, assim, na minha vida, né, de balé. Dos 63 anos em que atuou como bailarina, boa parte, Dona Marlene passou assim, em sala, nas escolas. E ela ensinou muito mais do que a técnica. E tive a oportunidade da minha vida inteira profissional acompanhar o trabalho dela. Depois que eu fui bailarina do balé Guaíra, voltei para a escola de dança. Daí tive a oportunidade de ser colega dela, utilizar dos ensinamentos que ela me transferiu, né, para o meu fazer. Reverenciada pelos jovens alunos da escola de dança do Teatro Guaíra, que ajudou a criar, Dona Marlene acompanhou a apresentação de dois solos das bailarinas do último ano. Ela deu aula, quando fundaram a escola, por um ano, sem ganhar nada, para poder fazer com que a escola angareasse alunos. Ela, digamos, seria um chamariz, por causa do nome, né, e aí a escola conseguiu se estabelecer. As duas filhas não seguiram a carreira da mãe, mas têm orgulho do exemplo de dedicação e persistência. Aposentada há 13 anos, ela continua vaidosa, bem-humorada e com energia para escrever poemas. Saudade da minha vida, de tudo que já passou. Saudade doce e ferida que no meu peito ficou. E o Banho de Cidade fica por aqui. Você pode participar da nossa programação pelo WhatsApp. É só mandar para a gente e também você pode ligar aqui para o telefone do Banho de Cidade. Uma boa noite para você. Bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.